É a fonte do funk, tá bom? Tá tipo Baguida, é tiro daqui, acertando lá Sou felicidade, consciência expandida Com capacidade eu faço minha rima Multiplica que tá bom, aumenta o som só os louco brisa Tecnologia século XXI Funk consciente, conscientiza mais um Tô bolado com essa hipocrisia E as novelas, a fachada da vida Por isso eu busco a realidade sem viver de fantasia Química é loucura, contamina os pensamentos Sigo na postura, vivendo sempre o momento O bagulho é louco e nós tamo na atividade MC Galeote, pesadão, sempre com criatividade Tá tipo Baguida, é tiro daqui, acertando lá Solso o viés de fechar com nós do lado de cá Solta a inspiração em forma de canção Uma composição de coração Sou felicidade, consciência expandida Com capacidade eu faço minha rima Multiplica que tá bom, aumenta o som só os louco brisa Tecnologia século XXI Funk consciente, conscientiza mais um Tô bolado com essa hipocrisia E as novelas, a fachada da vida Por isso eu busco a realidade sem viver de fantasia Química é loucura, contamina os pensamentos Sigo na postura, vivendo sempre o momento O bagulho é louco e nós tamo na atividade MC Galeote, pesadão, sempre com criatividade Tá tipo Baguida, é tiro daqui, acertando lá Solso o viés de fechar com nós do lado de cá Solta a inspiração em forma de canção Uma composição de coração